Peck, hoje vamos decidir aqui o futuro das nossas vidas Exatamente, galera, a gente tá jogando um jogo aí Ou a gente vai ter que trabalhar pra ter uma vida boa E se a gente não trabalhar o suficiente, a gente vai ter uma vida ruim e aleatória Porque cada vez que a gente jogar, a gente tem uma vida aleatória, né, moço? Isso, beleza, pra eu trabalhar, eu tenho que ficar apertando os botões Que conforme mais rápido eu aperto, mais rápido eu trabalho E melhor vai ser minha vida, Peck Então vamos começar aqui com o jogo chamado 20 Seconds Live, que é uma vida em 30 segundos Vamos lá começar, galera Vamos lá, lembrando, galera, que a gente pode ter vidas aleatórias Comecei a beber, clica, sou um bully, sou valentão Sou atleta, sou policial, detetive E foi, mãe, continuou apertando Sou detetive, virei policial Vou esperar um pouco, vou esperar um pouco Vai, 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 vai Por que a gente tá com policial ainda? Policial pra sempre, não vou no policial não Policial pra sempre, que que é isso? A minha vida baseia assim, sou policial Largue a mão, não vou apertar não, não quero sonar policial Eita Virou um velho Virou um homem velho Virou um corpo, virou um corpo Nossa, cara Bom, a nossa vida então foi o que? A gente virou um cara que bulinava os outros no colégio A gente virou um atleta Virou um policial, virou um detetive E daí virou um policial lá na vida Virou um policial, virou um velho Aqui, galera A gente trabalhou por mil Não, 1 milhão, 896 mil, 877 horas E nós fomos 63% felizes E morremos até Com 84 anos Então foi até bom, né? É, não é bom, né? Foi tão ruim, não Mas vamos que não, quero ser mais feliz, galera Vou apertar tão rápido agora Galera, em outro jogo a gente pode virar o papa e tal Tem um monte de coisa maluca Viu, virar o papa agora Vou apertar tão rápido Ó, virou um gênio Se virou um prodigio Um gênio, um gênio Um deficiente mental Um criminal Um mestre do crime Caramba, galera Então um jacaré Vai, Mike Cheguei no topo Cheguei no topo Cheguei no topo, galera Caramba, vou esperar um pouco Virou um corpo Nossa, eu voltei Eu morri Eu morri Mas eu citei O que aconteceu? A gente dividiu só Viramos um homem do mal Ou um homem malu? Um homem muito velho Virei um corpo Virei um corpo Explosso Ah, galera Ô, o que aconteceu? Eu comecei um nerd Jornal do anti-metal Depois eu virei um gênio do crime Continuei, continuei, continuei Gênio do crime Morri Voltei Eu virei um gênio mental A gente virou um lunático Gênio O lunático É, então Bem legal, né? A gente, poxa Toda essa genialidade nossa Foi pra virar um homem do crime E morrer aí depois, sei lá Ah, mas fomos mais felizes Que no ano passado Com o policial, hein? Tô com 90 anos Morreu um velho Agora, galera Vou apertar Gratulhamente Vou apertar tudo não BB Vou apertar aqui um pouco Criança lenta Um bully Um atleta De novo não Tirou o policial não Superstar Milionário Bilionário Tá com o marinho que tudo Virou um criminal O padre Virou o papa Galera, virou o papa Caramba Vou regredir Virou o corpo Não Virou o zumbi Eu virou o zumbi Caramba Eu nem sabia que isso era possível Caramba, galera Aperta Tem que apertar muito rápido Pera aí Virar o zumbi pra sempre Agora Tem como voltar a vida Não Todos os tempos Vais virar um zumbi O fim, galera A vida desse zumbi Virar um zumbi Pera aí Eu posso ser zumbi pra sempre Aqui, galera Olha aqui Não, eu vou deixar Não sei Eu quero ser zumbi Mas não Virou um corpo Vamos ver o que a gente virou A gente virou um atleta Um milionário Um bilionário Um tycoon Um criminal Um ex-criminal Um padre Um papa Um zumbi Um zumbi Tudo zumbi, galera Vamos mais uma vez Qual a gente Quando a gente morreu Olha, a gente foi 30% feliz Sendo que engraçado Por mais que a gente tenha sido Um bilionário A gente não foi tão feliz Morremos 60 anos Se eu não apertar nada O que acontece Vamos ver Vamos Largar a mão Largar a mão, galera Vem o meu pelo excelento Um valentão Um cara que liga de casa Um mendigo Caramba O que é isso? O que aconteceu? Não sei Nossa, eu morri com 21 anos, galera Caramba Né, sim Quem quer morrer É isso que estão Na idade do PEC, hein Tira, eu vou passar um pouco mais Vambora 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 Virou um valentão Virou um canal Virou um trolley Virou um trolley Virou um mágico Virou um superstar Ah, tipo um mágico que esteu Pera Não, não, não Virei Caraca, virou um monge Monge Viramos um monge Bom isso, hein É, bom Monge é feliz Ah, virou um mendigo Virei um trabalhador Virei um O executivo Caraca, que vida de extraordinária Que eu tô tendo Playboy Playboy Milionário Playboy Milionário Playboy Velho Velho Um homem velho Não, nem Velho Ah, corpo Nossa Eu recitei Messias Caramba, foi tão rápido Aí, agora mostrou Essa vida teve aventura Eu virei playboy Virei um monge Virei um velho Virei messias Caramba, foi muito 96 23 anos 73% feliz Virou messias, né Virou messias, galera Finalizei bem Enfim, vamos ao último aqui, galera Agora vou apertar Graduativamente Vou dar uma apertãozinha assim Vou esperar Vou apertar Não, vou ver o que vai acontecer Ótima maneira de dizer O seguinte Ó, ó Ah, não De novo a teta não Ah, teta não Soldado Capitão Coronel General Vou virar o presidente dos Estados Unidos Ditador Ferrou Ferrou, galera Vou esperar Nossa, eu virei um caraca Corpo Virei um corpo Virei um corpo Não, você viu que eu virei Tá pego Um ditador Não, depois de virar o ditador E dentro da onde você virou Um cara que foi Sei lá Não entendi Alvejado Foi o que esse cara que é alvejado Sabe Quando é o ditador Ah, se virou o ditador Obviamente você foi pego depois E foi morto Pô, legal isso aí E você viu, galera Que pode Por mais que o jogo seja bem simples Assim, cada vez que você joga Você vira alguma coisa diferente Ao decorrer do jogo, né Então é bem legal, né É bem legal, Juga Se você quiser jogar o link Vai estar na descrição Mas enfim Se você gostou do vídeo Deixe seu bala no like E até mais Falou Uhul